Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Moto G6 Plus 4G versus o Nokia C30 4G. E lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar uma ficha técnica resumida de cada celular e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Para dar início nesse vídeo, no Moto G6 Plus ele vem com sistema operacional Android 9, um processador Octa-Core 2.9 GHz, o Snapdragon 630 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Nokia C30 ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 1.6 GHz, um chipset Unisoc e vem na versão 2 ou 3 GB de RAM. No Moto G6 Plus ele tem uma memória interna de 64 GB e um expansivo de até 256 GB no quartão de memória. No Nokia C30 ele tem uma memória interna de 32 GB ou de 64 GB e um expansivo de até 256 GB no cartão de memória. No Moto G6 Plus ele tem um peso de 167 gramas. No Nokia C30 ele tem um peso de 237 gramas. No Moto G6 Plus ele tem uma tela infinita de 5.9 polegadas, o HD+. No Nokia C30 ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas, o HD+. Já no Moto G6 Plus ele tem uma tela que é IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Nokia C30 ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixels. No Moto G6 Plus ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Nokia C30 não consta essa proteção de tela. No Moto G6 Plus ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 12 megapixels e a profundidade de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Também coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também eu deixei especialmente para você link na descrição, tanto com promoções do Moto G6 Plus como do Nokia C30. E também deixei links dos celulares mais vendidos da Amos. E para dar continuidade nesse vídeo, já no Moto G6 Plus ele tem uma bateria de 3.200 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Nokia C30 ele tem uma bateria de 6.000 mAh e um carregador de 10 watts. E no resultado desse comparativo entre o Moto G6 Plus versus o Nokia C30, o Moto G6 Plus ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e coloca o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal e conferir outros comparativos que nem esse. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.